A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, está oferecendo aos contribuintes com dívidas pendentes a chance de negociar os seus débitos com descontos que podem chegar até 100% dos juros e multas. Além disso, os débitos podem ser parcelados em até 100 vezes, dependendo do valor da dívida. Essa iniciativa é conhecida como Campanha de Negociação Amigável de 2024 e estará em vigor até o dia 30 de setembro. Dentre os débitos possíveis de negociação estão o IPTU, o ISSQN e também taxas e multas tributárias. A parcela mínima para pessoa física é de R$ 50 e para pessoa jurídica de R$ 100. De acordo com o secretário da Fazenda, Loenis Fernandes, a campanha visa facilitar as formas de pagamento e oferecer descontos acessíveis a todos, possibilitando que o contribuinte quite as suas dívidas e que a Prefeitura arrecade os recursos para investir em melhorias para a população. Então, para você que tem essa vontade de fazer o atendimento para os contribuintes, está sendo realizado pelo e-mail eletrônico, que é o do negociaçãoamigável.pn.gmail.com ou pelo telefone 63992541054 ou 992481812 ou também presencialmente na sede do Porto Rápido. Para você entrar em contato aí e resolver as pendências, ganhar esse desconto, ficar em dias com o município e o município poder utilizar o dinheiro da arrecadação para investir ainda mais aqui em Porto Nacional. Então não perca tempo, gente, os canais de comunicações estão disponíveis para você, pode entrar em contato agora mesmo e realizar aí o seu procedimento. Jefferson Paiva para os estúdios do TVN Notícias.